Música Condemidos que palavras não podem explicar Ele leva ao Pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tripulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir Tua presença em meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui Quero o Teu poder Ainda que pra Te servir Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como um sinal que Tu estás neste lugar Sofrer contigo é bem melhor do que o Teu poder Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir Tua presença em meu ser Sou eterno dependente Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui Estou de novo aqui Quero o Teu poder Ainda que pra Te servir Jesus, eu tenha que chorar Te servir Te servir Porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como um sinal que Tu estás neste lugar Ainda que pra Te servir Ainda que pra Te servir Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como um sinal que Tu estás neste lugar Te servir Te servir Te servir Te servir Te servir Te servir